Só no Nordeste, maioria acha Lula melhor que Bolsonaro, diz Poder Data. Bom, isso aqui é fato que o Nordeste foi muito enganado pelo Lula. O Lula é o encantador de cobras, o encantador de jumentos, e ele simplesmente enganou o povo nordestino. O povo nordestino é um povo maravilhoso, são estados sensacionais que sempre foram destruídos pelo PT. O PT destrói. Comparação dos governos Lula e Bolsonaro por região. Governo Lula melhor, empate técnico, governo Lula pior. Então você vê que no Nordeste o Lula é o único lugar que Lula é melhor do que o presidente Bolsonaro. Estamos falando no momento, tá? No momento. Aí você vê o Sul e o Norte, é onde o Bolsonaro também está esmagando Lula, e no caso Centro-Oeste é onde o Bolsonaro destrói o Lula completamente. Muitas pessoas pensam que o lugar mais de direita no Brasil é o Sul, o lugar mais de direita no Brasil é o Centro-Oeste. Eles esmagam o Lula, esmagam o capeta, o demônio. Eles tiram o demônio de lá. Então é o Centro-Oeste. Então você vê aqui. Agora, é fato de que o Nordeste, eles ficam do lado do Lula. Mas qual foi a estratégia do Nordeste? A estratégia do Nordeste que o Lula fez foi pregar a miséria, deixar o povo ficar na miséria. Tanto é, se você percebe, o Nordeste e muitos estados ali, estados que deveriam ser ricos, estados que deveriam ser milionários, são muito pobres, porque a esquerda sempre quer que você fique pobre, porque você vai depender da esquerda. A esquerda vive, sobrevive de dependência, como se fossem dependências químicas. Então eu sempre falei para você, olha, a esquerda convive com a miséria. Tem miséria? Não há esquerda. Tem esquerda? Não há miséria. Eles convivem. Eles têm que viver juntos. Então o que acontece? O Lula cria a miséria no Nordeste para que o Nordeste acredite que a saída deles é dependência do Estado. O Estado faz eles miseráveis para que eles defendam o Estado. Então eles vivem dependentes dos Estados e chega um ponto que a pessoa não sabe mais o que fazer. Ela é tão dependente do Estado que ela não sabe se ela consegue sobreviver sem o Estado, porque o governo prega isso para as pessoas. Sem o Estado você morre. Sem o Estado você não vai ter dinheiro. Sem o Estado você não vai ter comida. Então eles precisam do Estado. Por isso que muitas dessas regiões têm mais pessoas ganhando Bolsa Família do que trabalhando. Então fica difícil. Aí eu lembro daquele vídeo que nós já mostramos aqui para você, mas é o momento perfeito para a gente colocar esse vídeo de volta. Se eu encontrar, né? Tomara que eu não tenha apagado esse vídeo. Tomara que eu não tenha apagado ele, porque é um vídeo perfeito. Aqui, não apaguei. Graças a Deus, não apaguei. Esse vídeo aqui é perfeito para essa colocação. Olha isso aqui. Lembra que a gente mostrou esse vídeo para você? Olha só. Isso aqui é exatamente o que a esquerda faz. Por que o Brasil é um país pobre? O Brasil tem 203 milhões de habitantes. 10, 20, 40, 50 e 6 estão no Bolsa Família. 20, com 19, 39 são aposentados e pensionistas. E metadinha aqui, 10 com aquele um que sobrou. 11 são funcionários públicos. Então, esse pessoal recebe imposto e esses daqui pagam. Mas aqui você tem crianças, pessoas desempregadas, etc. Que não necessariamente estão trabalhando, são produtivas, etc. Se você pegar só as empresas que não são meios, que são as empresas que geram emprego, você tem 7 milhões. Então, essas pessoas geram empregos para essas pessoas pagarem imposto para essas pessoas. E o que o Brasil faz? É tratar esse cara aqui como vilão. Esse cara é o problema e a gente precisa se livrar dele. E aí vai ficar bom. Se você entende que aquele cara ali não é o problema, ele é a solução, então, provavelmente, você é um libertário e você deveria seguir a gente aí. Entendeu o problema que a gente está? Por exemplo, em muitas áreas do Nordeste, o que acontece? Você tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando. Por que o Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, ele produz bilhões, ele envia para o governo Lula todo esse dinheiro que ele arrecada, o governo Lula retorna ao Sul do Brasil uma pequena porcentagem do que ele mesmo produz. Esse dinheiro que é produzido ou criado no Sul do Brasil, ele é usado para exatamente isso, ajudar as Bolsas Famílias, ajudar as coisas no Nordeste. Porque no Brasil nós temos vários estados que não conseguem fazer dinheiro. Vários estados que estão no vermelho. Então, você pega o estado que está bem, está no verde, esse estado está subdiziando esses outros estados, carregando nas costas. E o Lula não interessa ao Lula fazer com que esses estados do Nordeste sejam independentes. Não interessa a ele. Interessa a ele que as pessoas sejam mais e mais dependentes da Bolsa Família, sejam mais e mais dependentes do estado. E que eles pensem que sem o estado ele morra. Por isso que no Brasil é pregado que o bolsonarismo, a direita, eles não se preocupam com pobres. Que a direita só se preocupa com o rico. E nunca foi tanta mentira. Nós da direita, nós queremos exterminar com a pobreza. E a única forma de acabar com a pobreza é através do capitalismo. O Lula acredita que terminar a pobreza é através do comunismo. Onde o dinheiro é feito por todos e distribuído igualmente para todo mundo. Então, todo mundo fica pobre igual. Várias pesquisas já foram feitas. Se nós pegarmos todo o dinheiro do Willa Musk, todo o dinheiro do Bill Gates, todo o dinheiro das pessoas mais ricas do mundo, os bilionários, e dividir esse dinheiro para toda a população, ela não vai ficar mais rica. Mas os bilionários ficariam pobres. Entendeu? Então, essa é a realidade. Tudo o que acontece de bom na sua vida é pelo capitalismo. Eu já falei e dei exemplos para as pessoas, um exemplo bem prático para você tentar explicar a uma pessoa é assim. Tudo o que ela tem de bom foi dado pelo capitalismo. pelo mercado livre. Por exemplo, você tem um carro? Capitalismo. Você tem um iPhone, um telefone? Capitalismo. Você tem um computador? Capitalismo. Você tem comida? Capitalismo. Entendeu? Você tem uma geladeira? Capitalismo. Agora, o que você não tem? Fábio, a minha rua não tem saneamento básico. Governo. É o Estado. Fábio, na minha rua falta luz. Estado. Fábio, na minha rua falta água. Estado. A saúde, Fábio, na minha cidade é uma merda. Estado. Fábio, onde eu moro não tem segurança. Estado. Tudo o que o Estado deveria providenciar para você é uma merda. É uma merda. Tudo o que vem do Estado é uma merda. Então, a gente começa a entender. A gente começa a entender o porquê que eu preciso do capitalismo. e o capitalismo é que... Pessoal, eu sou a prova de que o capitalismo funciona. Eu cresci no morro do Rio de Janeiro. Hoje eu moro na Califórnia. Você acha que eu vim do morro do Rio de Janeiro para a Califórnia por causa de um comunismo? Por causa de um socialismo? Por causa do governo? O governo me ajudou? Não. Eu saí do morro do Brasil e vim para a Califórnia por causa do capitalismo. Oportunidade. O que a direita quer é criar oportunidade para que cada brasileiro possa ter um trabalho digno. O que a direita quer é criar oportunidade. Umas pessoas vão crescer mais do que as outras, mas todos crescerão. Nós não acreditamos em igualdade, porque é impossível todos serem iguais. mas eu trabalho... Cara, eu tenho trabalho, eu vou todo dia, tenho uma empresa, que eu trabalho todo dia, e tenho um YouTube que faço vídeo todo dia. Como que um cara que fica com o rabo sentado no sofá o dia todo vai comparar comigo e queria ganhar o mesmo que eu ganho, sendo que eu trabalho 18 horas por dia e o cara trabalha duas? Entendeu? Outro dia eu vi um cara fazendo um comentário. Eu estou desempregado e desisti de buscar trabalho porque estou de saco cheio. Você acha que vai melhorar, ou imbecil? Se você parar de buscar trabalho, você acha que tua vida vai melhorar? Você acha que o trabalho vai cair pela janela? Isso está difícil, meu amigo. Seja bem-vindo ao Brasil. Está difícil para todo mundo. Continua procurando trabalho, porque se você deixar de procurar, não vai melhorar, não. Entendeu? Então, essa visão de que todo mundo tem que ser igual nunca vai ser igual, porque uns trabalham mais do que os outros. Enquanto uns estão dormindo quatro horas por dia, tem gente dormindo dez horas por dia. Como que o cara que dorme dez horas por dia acha que vai fazer a mesma coisa que o cara que dorme quatro, porra? Como que o cara que tem dois trabalhos vai fazer a mesma coisa que o cara que está desempregado? Não. Então, o que a direita acredita é criar oportunidade. Muitas pessoas vão botar tudo e vão crescer. Outras pessoas não vão crescer muito, mas não tem problema. Todo mundo vai ganhar. Alguns vão ganhar mais do que os outros. Nunca vai ser igual. Mas todos sairão da pobreza. Todos sairão da miséria. Essa é a luta. Agora, o Lula não. Ele quer que todos fiquem na miséria, mas todos iguais. Eu estou tão fodido quanto você. É a inveja reversa. Antigamente, nós tínhamos inveja. Existe a inveja boa e a inveja ruim. Assim, basicamente falando, né? Como é que inveja boa, Fábio? A inveja boa é assim. Você vê um cara de sucesso, com todo o respeito, você fala, porra, eu quero ter um sucesso como esse cara. Esse cara é bom. Esse cara, ele é fera. Porra, eu quero ser como esse cara. O que nós chamamos nos Estados Unidos de role model. É uma pessoa que ele é um exemplo para você. Então, isso é uma inveja boa. Sabe qual é a inveja do Lula? É o cara que está num ônibus, olha um cara de carro e fala assim, eu quero que esse desgraçado ande de ônibus igual a eu. Quer dizer, o cara não quer estar tão bem quanto o outro. Ele quer estar que o outro esteja tão fodido como ele. Falei, porra, mano, que cabeça mesquinha. Você quer que o cara esteja fodido igual você? Em vez de você querer estar bem como o cara, mano? Entendeu? Que visão é essa podre de esquerda maldita? Você quer que o cara esteja tão fodido quanto você? Em vez de você desejar estar tão bem como ele? Pelo amor de Deus! Mas é uma cabeça de esquerdista maldita que tem no Brasil. Porra, a esquerda, eles odeiam bilionários. Nós odiamos a miséria. Eu não tenho problema com bilionário. Eu quero que mais pessoas sejam bilionárias. Eu tenho um problema com a miséria. Eu quero que menos pessoas sejam miseráveis. Não. A esquerda não quer bilionários. Bilionários é um problema. Bom pra eles é a miséria. Então a gente precisa entender essas coisas.